Os caminhões com transformação veicular MWM já estão no caminho da descarbonização, através da substituição dos motores a diesel por novos motores 100% a gás natural e biometano. Para entender melhor sobre a tecnologia, durante o primeiro simpósio sobre GNV em veículos pesados, realizado em Pernambuco, eu aproveitei e comecei com o Thiago Grito, da MWM, que detalhou como funciona essa transformação. Hoje a MWM tem uma solução onde é possível transformar o veículo a diesel de qualquer modelo, qualquer marca, desde que esse veículo atenda as condições de potência que vai de 150 a 330 cavalos. Então, essa solução, a gente remove o motor a diesel original do veículo, colocamos o motor MWM a gás novo, o motor desenvolvido a gás, projetamos todo o sistema de alta pressão. De acordo com a configuração do veículo, a gente faz um projeto customizado, de acordo com a necessidade do cliente e a quantidade de cilindros que é possível estar inserindo nesse veículo. E aí a gente customiza essa aplicação de acordo com o que é esperado. Qual o ganho, o benefício na hora que a gente está tirando o caminhão diesel, o veículo a diesel, o motor a diesel e na hora que pega uma solução com o GNV? Bem, o maior ganho que a gente tem hoje, falando diretamente, é o ganho verde. Então, a gente tem uma redução aí, falando de GNV, uma redução do CO2 na casa de 25%. E se esse mesmo veículo estiver utilizando o biometano, a gente está falando uma redução aí de até 95%. Esse é o principal ganho. E aí a gente tem também o ganho financeiro. Hoje, estatisticamente, a gente tem aí um custo do GNV no Brasil menor do que o diesel. Então, você tem aí realmente uma diferença no custo, porque o motor a diesel tem o mesmo consumo do motor a gás. Então, eles são similares. Agora, Tiago, qual a diferença, então, entre uma conversão e a transformação, realmente, de um motor para utilizar o GNV? A conversão nada mais é do que uma adaptação no motor que existe já no veículo. Então, é feita uma adaptação onde esse motor trabalha com diesel e gás natural. A transformação não é uma adaptação, é um motor novo, desenvolvido a gás, o motor ciclo-oto, e somado junto a todo o sistema de alta pressão, que vai casar com esse motor, juntamente a uma integração eletrônica que é feita entre o motor MWM e toda a cabine do veículo. MWM e toda a cabine do veículo. MWM e toda a cabine do veículo.